boa tarde fiel chegamos antes de começar o vídeo eu vou pedir para que você se inscreva no canal deixe seu like seu comentário expresse se vocês concordam com a permanência de silvinho no corinthians gosto cada um tem o seu e antes de falar de futebol cara eu hoje me sinto de luto pelo futebol do corinthians eu tô de luto porque ontem eu vi o futebol do corinthians morrer em campo o futebol do corinthians foi brutalmente né podemos dizer assim é destruído por um treinador chamado silvinho campos de forma brutal de forma estúpida esse cidadão me fez assistir ontem se não foi a pior uma das piores partidas que eu já vi o corinthians jogar na minha vida e olha que eu já vi corinthians com escalações medonhas como marco como por exemplo marco franco ilhas africano chegou em 96 para jogar no centro avante do corinthians eu não quero e tô meu deus vocês não tem noção que aquilo alex rossi a ribazão umas coisa meia balé olha mas os caras pelo menos dava um chute ao gol nem fosse torto mas chutava o gol nem isso silvinho conseguiu fazer ontem perante a juventude que naquele momento até os 35 minutos do segundo tempo estava rebaixado para a série b e a ineficiência a ineficácia do time de silvinho ou montado o esquema tático de silvinho não conseguia chutar ao gol de um time que caminhava para a segunda divisão caminhava porque estava amassando porque eles não tinham feito gol mas estava amassando o corinthians bola na trave o jogador perdeu um gol embaixo da trave inexplicável o inexplicável futebol clube o cara perdeu um gol desse e resultou um pênalti no segundo tempo aos 35 foi batido aos 37 com um gol do juventude marcado pelo chico e olha esse moleque esse por exemplo de bola esse oriental hein por onde passou foi bem marcando um a zero contra o corinthians e mesmo assim esse esse rapaz aqui ó esse aqui que tá no meu lado esquerdo covardemente não colocou jogadores para tentar resolver o jogo a marca ele colocou mantua ele colocou o adson que você tanto pede depois dos 35 né colocou aos 30 tava 0 a 0 mas quantos jogos ele colocou os meninos para jogar sem ritmo de jogo põe os moleques na fogueira e ainda tem a pachorra de colocar o vitinho tirar o mosquito e colocar o vitinho gente com time perdendo o jogo ele coloca volantes colocou roni que é volante colocou vitinho com time perdendo o jogo esse é o treinador o senhor que roberto de andrade falou ontem ao ge é que será o nosso comandante dois mil e vinte e dois e aí não temos que ficar de luto nem podemos comemorar tirar sarro da queda do grêmio porque com esse cara eu só vejo trevas à frente ele não é é demitido de forma alguma inexplicavelmente inexplicavelmente é mantido no cargo aí eu vou ver a campanha do Wagner Mancini no corinthians no ano passado pega o time 17º lugar e entrega em oitavo acho que ele sentiu medo pela libertadores que ele teve chance de terminar em sexto e eu tenho que bater palmas para o trabalho dele foi covarde para os meninos da base muito ele colocou os meninos da base de São Paulo para jogar e está usando lá no grêmio aqui no corinthians ele pipocou foi traíra com os moleques e a trairagem no mundo da bola viu Silvinho cobra como cobrou Mancini mas Mancini tinha cinquenta e cinco ponto sete por cento de aproveitamento dos pontos disputados Silvinho quarenta e nove ponto cinco com um agravante enorme enorme Mancini não tinha apoio da torcida por causa da pandemia e Mancini não teve os quatro seis jogadores chegando com reforços principalmente os quatro né Renato, Juliano, William, Roger Guedes ele recebeu João Takafu ele recebeu Léo Nathel olha a situação do cara olha a situação do cara e o cara ainda teve cinquenta e cinco ponto sete por cento de aproveitamento pergunto, quem fez o pior trabalho? tire os reforços e deixe o Silvinho com o time normal ele tinha conquistado vinte e oito ponto cinco por cento de aproveitamento dos pontos na arena neoquímica Marquinhos ficou sem, ele ficou praticamente quase cem por cento depois foram só vitórias e dois empates apenas verdade empates medonhos vitórias que serviram como maquiagem porque na euforia do gol ninguém ia protestar mesmo, é óbvio mas venceu por um a zero a Chape a Chape conhece que só disputou cento e quatorze pontos e ganhou quinze quase cinquenta gols de saldo negativo quase cinquenta gols de saldo negativo ganhou apenas de trinta e oito partidas teve apenas uma vitória e ganhamos por um a zero aos cinquenta e dois minutos do segundo tempo com o gol de Roger Guedes estou de luto porque eu vejo um diretor de futebol que é nocivo ao Corinthians esse, Deus me perdoe o que eu vou falar o Roberto Andrade quando nasceu jogaram a criança fora e queriam dar placenta ele é uma beba o Roberto Andrade é um ectoplasma dentro do Corinthians é uma doença dentro do Corinthians já que o do William não tem peito para mandar o poderoso chefão embora então chama um padre exorcista para ver se ele sai do Corinthians chefão porque é a forma que o Silvinho chama ele aí eu fiquei pensando aqui chefão será que ele é o Don Corneone do Corinthians? é o poderoso chefão? o Corinthians não precisa de você, Roberto Andrade enquanto tiver pessoas como Roberto Andrade dentro do Corinthians Alexandre Rusne que ao invés de lutar pelo Corinthians fica fazendo birrinha fazendo doce para ter camarote para levar convidados ao seu camarote dizendo que o camarote que ele recebeu é para valorizar o conselho deliberativo são trezentos conselheiros onde você vai ter 12 cadeiras? e o ingresso que o conselheiro já ganha gratuitamente para assistir o jogo e você vem me falar que é trabalho gratuito você merece regalias ninguém mandou você você se candidatou a ser presidente do conselho deliberativo você foi que se candidatou para ser vice do André Sanches enquanto tiver mané da carne esses caras ainda vêm do Corinthians mas nós estamos mortos 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 deixamos de ser protagonista há alguns anos para nos tornarmos coadjuvantes com a seguinte frase de Roberto de Andrade vencer não é importante o importante é o clima que nós temos dentro do clube os jogadores amam o Silvinho isso é importante os jogadores estão felizes porra o cara ganha quinhentos trezentos cento e cinquenta duzentos um milhão o cara não tem como estar infeliz desculpa joga no Corinthians o cara trabalha meio período que o Silvinho só trabalha meio período quando não tem uma tem duas folgas na semana viaja o Brasil inteiro o mundo inteiro você acha que o cara está infeliz Roberto de Andrade é eu vou te falar quem está infeliz quase quarenta milhões de pessoas esses são infelizes tirando nós a feia torcida e uma meia dúzia que acha que ele é treinador e os aspones que vocês têm aí à sua disposição passando pano para vocês fazendo média com vocês os assessores de porcaria nenhuma né é não o time não jogou tão mal olha o Silvinho foi bem a gente isso aí é mas tá bom né puxa saco capim mosquito daí qualquer lugar gente sem 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 personalidade de falar real tem tudo quanto é lugar é melhor ser amiguinho ganhar né apoio ter vantagens do que tá aqui falando a real sabendo que pode ser retalhado pouco me importa aqui é Corinthians pouco me importa quem é o presidente quem é o vice desde que faça um bom trabalho já elogio lá do mundo do Hílio como critica as coisas erradas que ele faz e o maior erro do Corinthians é você Roberto de Andrade você é um dos maiores erros da história do Corinthians um dos piores que eu já vi à frente do clube um dos piores jogadores que não correm o Jô parece cara o Jô o Jô chega a dar náusea de ver em campo um cara que se ele tivesse um pouco de vergonha na cara é vergonha na cara a palavra certa postura ele fala não mano o que eu tô fazendo tá errado 750 pau eu recebo trabalhar meio período eu tô fora de forma ao invés de dormir de fazer as outras coisas porque não vai treinar não vou treinar dois períodos até eu ficar em forma ainda mais os caras com 33 64 anos se não preparar musculatura irmão estoura e aí não 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 pra quê e aí vem resort e outras coisas mais o Jô se ele tivesse um pouco de bom senso ele pedia pra ir embora nossa esquecer pra deixar fiel em paz hoje estou de luto porque eu vejo isso dentro do Corinthians e a inércia de não poder fazer nada é muito ruim mas eu peço que você corinthiano você que está me assistindo vamos nos unir combater esse mal não desejo não desejo mal a ninguém o Silvinho está com caso de arritmia o Silvinho Campos pessoa ser humano eu desejo que melhore verdade o cara morra não porque ele também não mas o ódio que eu tenho do treinador que eu não vejo desse cara sair do Corinthians é fato mas sou contra também atacar ou denegrir a imagem da família do cara que nada eles tem a ver com a inércia com a incapacidade mental desse cidadão de ser técnico do Corinthians e com ele vai ter que mais uma meia dúzia aí mas pra eles tanto importa até o cachorro sem a volta sabe por quê são eles que estão sofrendo somos nós e ontem o seu Silvinho fez o Corinthians perder um milhão e seiscentos mil reais por ter terminado em quarto lugar quinto desculpe e o mais triste parabéns Voivoda Voivoda aqui ô Voivoda tudo bom parabéns Voivoda você fez um grande trabalho cara isso aqui é treinador isso é técnico muito bom Voivoda quando ele volta aqui porque não sei se eu vou colocar outra pessoa mas também eu gosto dele mas o Voivoda que aqui está do nosso lado esquerdo é treinador contratou jogadores baratos estava encostando em outros times e terminou a nossa frente ainda o Fortaleza gasta três milhões e meio por mês já incluindo a comissão técnica tirando são três e terminou em quarto lugar olha aí vai receber 28 milhões Corinthians 25 26 em 400 terminou em quarto lugar classificou o Fortaleza pela Libertadores atratido como melhor técnico da história dos caras monta um time agressivo competitivo perdeu muitos jogos perdeu até um momento que eles meio sim perderam no campeonato e mesmo assim o Corinthians ainda terminou atrás dos caras e aí vocês querem me falar que isso vinha ou é bom igual eu vi no Twitter qual técnico classificou o Corinthians nos últimos cinco anos para Libertadores aí eu pergunto para vocês qual o técnico desses últimos cinco anos que tiveram o apoio a proteção e os reforços que o Silvinho teve no mesmo ano nenhum porque no Corinthians é quem quem indica é triste mas é a realidade então seria muito bom cara se essas pessoas parem de fazer o balcão para a fiel torcida tem a visão tem a consciência tem o nome que você quiser mas a sobriedade de chegar e honestidade de reconhecer que você não tem mais condições não tem capacidade mental para isso tem jogador lá que não tem capacidade física e deixar o Corinthians em paz cara deixa o Corinthians viver deixa o Corinthians fazer a dele deixa o Corinthians achar o caminho dele e no caminho do Corinthians não é você Silvinho não é você o Voivda acho que muita gente bateria a palma de graça para esse cara o cara é bom ah Marcão mas ele custa eu te garanto que é mais barato que muita gente de ponta mesmo sendo um salário mais alto do que o Silvinho ele se torna mais barato que o Silvinho porque pelo menos o time dele vai jogar bola vai ser um time agressivo aguerrido vai procurar o resultado Silvinho por sua vez por mais que o salário seja menor evita eles sabem Silvinho Silvinho negar evita é evita fazer de qualquer jeito Silvinho tá escutando ele também sabe um cara fica assim ou assim na lateral do gramado um cara que não tem personalidade de manter a roupa que é ridícula mas que eles usavam toda apertadinha né eu pensava que ela era colã foi só o Marcelino em tirar sal no outro jogo ele apareceu de agasário nem personalidade pra manter o estilo dele próprio ele tem coragem não que roupa faça a diferença não tô dizendo isso mas é só um comentário cadê a personalidade desse cara e o trio de comissão técnico Corinthians parece os três patetas é o Jamanta Doriva Jamanta vai pegar água Jamanta não gosta da cedrinha Jamanta Jamanta fala pra pudar na lua e deixar o Jô o Jô é legal o Jô aí vem o Tonho da Lua que é o Silvinho né aí tem um chicó que é o Fernando Lázaro aí eles perguntam tem que deixar o Jô aí ele fala assim não sei só sei que foi assim essa é a comissão técnica do Corinthians é um absurdo mas é verdade fora do Corinthians Roberto Silvinho Fábio Santos que não tem mais condição nenhuma ser jogador do Corinthians muito obrigado por tudo que você já fez Jô tome postura como um homem que se diz um homem de Deus vai embora e muitos outros jogadores deixe o Corinthians feliz livre forte saudável deixe o Corinthians que nós tomamos contra o Corinthians a fiel e você Silvinho vai lá cuidar da sua família eu sou completamente contra atacar a família vai lá vai cuidar da sua saúde vai ser feliz se você fosse bom você não tinha ficado 11 jogos na Europa na Europa dão a temporada inteira pro cara mas o Juninho peribucano viu que a coisa nem ia andar foi só trocar você o time chegou na final do campeonato olha que coisa e ficou 2 anos lá morando na Europa e ninguém te convidou pra nada você é bom uma caramba você não mas o empresário é monstro e é isso o fiel deixe seu comentário aí no vídeo você é contra a saída do Silvinho e por quê ok e a noite estamos na nossa live aqui bora falar muito de Corinthians beleza tamo junto e vai Corinthians camisa do sangue corintiano meu amigo voltão faz tempo que já tinha me dado muito carinho por essa camisa além de ser ganho de um amigo o que ela representa a campanha de doação de sangue tamo junto rapaziada do sangue corintiano e vai Corinthians valeu parceiro e um eu eu e